Deus te cura aqui agora, receba o vento do Espírito. Seja livre para respirar, atmosfera celestial. Deus está tocando agora teu pulmão, te dando a cura. Toda infecção desapareceu. Pelo toque das mãos do Senhor, receba cura. Seja livre em Cristo. Tudo foi consumado lá na cruz. Ele deu a todos o direito De viver saudável Todo o seu corpo mergulhado na unção da cura. Toda infecção, toda dor desaparece. Aqui e agora Deus te toca Seja livre agora Em nome de Jesus Amém.